Fala galera, hoje o vídeo é eu e meus amigos indo em um karaoke de animes, no anime KOF, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A primeira música foi Hunter vs Hunter e ficou totalmente igual, se liga. Depois a gente cantou Evangelion e ficou melhor que a versão original. E a gente encerrou com uma clássica, Yu Yu Hakusho. Eu fico louco, na energia e no poder, vão crescer. Hoje eu tenho desejo, a gente se roube, e me diz o que é.